e é uma bela tarde a frio tá esfriando a Kombi foi enseradinha tá limpinha branquinha um show tô começando o meu vídeo de hoje vamos ver o que tem de tema aqui vou dar uma volta por aí e vou apresentar para vocês venham comigo aqui em Iguape está tendo a Flip é a feira cultural de Vale do Ribeira começou quarta-feira esteve ontem quinta na fábrica de Cultura Iguape aqui não sei onde vão vendo esse prédio Companhia Viela de Danças o Júlio César da Costa Saloma Salomão Jennifer Nascimento Henrique Monteiro e o coletivo Vertigem hoje que é sexta-feira não vem quem se apresenta Giovanna Neves Maria Vilani e o grupo Caixa Preta de Teatro de manhã teve troca de livro o dia inteiro Biblioteca dos Abraços das 10 às 11 Oficina desenhado do culto das 10 às 17 está tendo o curso a arte de criar leitores reflexões e dicas para uma mediação eficaz 30 vagas já foi agora 17 a 21 mulheres negras na bíblio bíblio troca troca gratuita de livros de autoras negras e às 17 horas mentoria SOS literatura com Adriano Souza Jerusa Zeline e às 18 horas tem Sarau Fira Sarau Bianca Gonçalves participação do coletivo cultural do Iguape e às 20 horas tragédia a brasileira às 20 e 10 a Fli entrevista a Giovanna Neves 21 e 20 tem o teatro caixa preta do teatro espetáculo ORE acessível em libras então quem quiser comparecer não dá tempo de ver meu vídeo mas tô registrando aqui ó festival literário 10 anos aqui em Iguape dia 18 em Iporanga 18 19 em registro tá em tempo de quem é da região ver em Iporanga em registro e estamos à frente da igreja bom Jesus de Iguape está sendo aqui o antigo prédio do Correio que foi recém restaurado e vamos lá ver o que que a gente pode presenciar aqui aqui é onde a Fli que o novo prédio restaurado do Correio Fli aqui vai ter o Sarau meu prédio foi tudo restaurado recentemente o livro de autoras negras o livro de autoras negras a de Jamila eu sei porque o pássaro canta na gaiola eu não posso ficar com você mas tem que te procurar é Gabriel depois ele gosta de pegar sim né então então é de vocês estes olá são para troca isso? a gente faz a troca de um por um né traz a quantidade de beleza a gente faz a troca você tá aparecendo no meu canal velho a Calvã fica bem vindo tá janeja buscador eu moro na Kombi há um ano e viajei fui até o Chuí né e agora eu voltei pra ficar do lado do meu irmão um pouco aí aí eu tô nessa Fib Home aí, moro há um ano na Kombi por favor, eu agradeço já tá com 3.200 inscritos eu moro nessa Kombi faz um ano eu fui inicialmente eu fui até o Chuí, fiquei no sul oito meses e meio voltei de Pelotas, que é onde eu tava agora por um probleminha aí, então eu vou ficar uns dois meses aqui na região ah legal, mas é isso eu moro aqui, eu morava na Ilha Cumprida há oito anos aí 13 de setembro eu saí e voltei, ia voltar mais ou menos em agosto, setembro depois de um ano, mas tive que voltar um pouquinho antes tá bom, obrigado a gente vai estar vendo o sarau hoje é, hoje tem o sarau, eu tava vendo lá na praça tá bom, agradeço fica à vontade, obrigado obrigado desce a praça e lá a igreja de São Benedito algumas casas coloniais ainda então esse é meu flash de hoje o pessoal do sarau já tá chegando tá tudo se organizando aqui e eu espero que vocês tenham gostado aqui dos flagrantes que eu dei da região e encerrando com a FLI a peça literária de do Vale do Ribeira e ontem, hoje e anteontem aqui no em Iguape meu nome é João Pedro Marquina do canal joaninha buscador se vocês gostam da minha proposta que é morar numa combi home essa que está aqui tem a primeira temporada já no meu canal eu fui até o Chuí viajei oito meses e meio e agora junho e julho eu vou ficar na região de Iguape Ilha Cumprida aqui no Vale do Ribeira se inscrevam acione o sininho dê o joinha se gostaram da minha proposta comentem e compartilhem venham comigo esse aqui foi restaurado agora uma boa parte de de casario coloniais é uma parte do centro histórico muito bem preservado nas casinhas legais e da esquina que esse primeiro que se vê aqui é a banda municipal e esse outro belo prédio é o casarão de uma família tradicional que agora não vou lembrar o nome dele mas foi todinho restaurado também ele estava totalmente abandonado fizeram uma bela restauração e preservação olha como está bonito eu não tinha visto ele pronto é isso pessoal vem comigo me acompanhem hoje está um calor de noroeste porque o tempo vai virar parece que amanhã já vai chover e lá tem macumbia também talvez seja um macumbi igual a minha e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto